Enquanto o Juninho cozinhava hoje, Lady dava recado ao adversário Aí ela falou o seguinte Juninho, deixa eu falar com você Quando você for falar alguma coisa comigo, não espera só o ao vivo pra poder falar Se quiser conversar, você fala comigo, só não espera o ao vivo Aí o Juninho, não tenho mais nada pra falar com você não Aí a Lady, então tá ótimo Quando o Lady sai pra piscina, Juninho retruca sozinho Eu hein? Agora é ela que dita a regra do jogo? Gente, o que ficou claro pra mim, pelo menos eu não sei se vocês vão concordar comigo É que a Lady tentou cavar uma tretinha ali E não conseguiu Essa era a deixa pra ela falar? Aí eu não sabia É porque não tem o retorno, não dá pra saber que cortou pra gente Ah tá, entendi Você tem que linkar e falar, né Bárbara, Schwing Você abaixou o nome dela? Abaixei Pode voltar pra cena, Bárbara Ela deu um banho na TV Eu não sabia que tava com a gente Quando eu mati a vista ali, eu não aguentei Tá, e agora o áudio dela tá melhor, galera? Avisem aí no chat Diga, Bárbara O que você acha da Lady? A Lady não tá fazendo um papelão? Eu acho que a Lady ontem, quando ela explodiu com o Juninho, ela tava com razão Acho que realmente ele pegou pesado ali, né? Teve uma fala machista, não foi legal Mas depois disso, acho que encerrou e aí ela continuou caçando, né? Continuou caçando assunto pra ter enredo Schwing Exatamente, eu acho que o Juninho, ele foi bem escroto lá no Ao Vivo E eu acho que isso prejudicou muito ele, justamente porque tava Ao Vivo, né? A Lani nem esperou muito ali pra já chamar ele pra conversar E ele acabou falando muita merda E foi muito prejudicado com isso também E eu achei até interessante que hoje no cinema O pessoal que foi sorteado lá Foram três casais, né? Teoricamente Porque foi o Bim, a Giovana, Matheus, Anne e daí Juninho com o Lady Eu acho que o pessoal que chamou o Juninho ali e a Lady fez sacanagem É, eu também acho, eu também acho Fora Juninho, disse aqui Caldas, né?